Música Nós estamos aqui em município de Schrader? Schrader Schrader, o Nilson D'Alabona é o dono desse girocóptero Esse é um modelo italiano É, esse é o Magni Giro M21 Aurora Aurora, com que motor ele está hoje? É, o Hotax 914 turbo, 115 cv Você gosta de girocóptero, pelo jeito Oi? Você gosta de girocóptero? Com certeza Nós fizemos um voo agora a pouco e a gente vai mostrar agora na montagem do vídeo Justamente com esse girocóptero Tem poucas unidades desse no Brasil, né, Nilson? Olha, que eu saiba, voando tem três Tem esse, um em Ponta Grossa e o outro estava em Goiás Onde você, onde é que está isso? O Nilson e também o Eduardo Meier, né? Meier Eles fazem parte de uma sociedade que tem acho que um dos projetos mais sérios para o país Que é a produção de girocóptero aqui na cidade de Joinville A cerca o quê? Quarenta quilômetros daqui? Dá sessenta quilômetros Sessenta quilômetros daqui Eles já tem uns modelos É o Hummingbird A gente vai até mostrar depois desenhos deles Nós ontem estivemos lá no local Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau